Planos frustrados Dias nublados Me pergunto porque foi que eu sonhei Mar agitado, tempo fechado Já não faz sentido as rotas que tracei Mas o dono deste mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora De parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha roda Ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Não estou sozinho Eu sei Ele não te abandonou Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando A depender Te ensinando Te ensinando A confiar E até a perceber Quando é hora De parar Não parar de avançar Mas parar Pra lhe escutar E entender Que lá de cima Tua roda Ele vem E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro Acalmaria 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 Glória a Deus Acalmaria 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 Acalmaria